CIRURGIA FEITA COM SUCESSO CIRURGIA FEITA COM SUCESSO Estou bem Estou levemente sujo Então essa é a próxima fase Espera Se você está pedindo um contato Não esqueça Porque eu faço um ponto não sair com as mulheres que me caem na cabeça Contato um demon? Eu não sou tão desesperada Além disso, eu realmente não me importo Para pessoas que moram como sangue Você está certo Então, diga-me Qual é o nome? Eu não tenho a nome Ok E o que eu chamo? Eu não me importo O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu vou deixar isso para você Porque eu não quero perder a parte Luz Quem contou por mim? Quem contou por mim? Não tem uma admissão tão alta Ah, é de boa Ah, agora eu posso pegar o pulo do pulo Nice Foi todos os meus orbs Mas... vale a pena Análise 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 Dória Dória que todos os momentos que o Dante faz Nas cutscenes Eu realmente preciso de fazer no game normal É... nem todos, né? Tipo surfar no tiro de bazuca Mas é bem legal É a maioria da mesma Aranhas Galera que tem anachnofobia, desculpa, tá? Pretendo acabar com rápido depois Eita Talvez não Tome tiro Não Ah, mas é? Vamos pegar um pouco Ah, é? Vá, não Vamos pegar um pouco Ah, é? Vá, não Vá, não Vá, não Vá, não Uh Ah, é? Tô louco, bicho! Pula! Tá foda, velho! Porta! Oi! Hum, o velho joguinho, hein? Só um perito nisso É simples isso aqui, você vai quebrar isso aqui Aí você vai quebrar... Esse daqui Sabe jogar de Royal Guard? Olha, se eu falar pra você que eu lembro ou sei, eu estaria mentindo, velho Então, melhor falar que não Tchau! 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 E aí, mano? Não é nem memória, mas faz muitos anos já, velho Tchau! É impossível jogar o mesmo jogo que você jogava na classe era pequeno igual agora Ah, cara, faz seu show aí? Isso! Põe aí! Vlau! 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 Eu falei Por que que eu sempre erro meu fome Agora que eu acerto a gente morreu E aí 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 Eu jogo eu tenho sete anos já Cara quando eu joguei eu tinha uns 13, 12 anos Acho que até menos, acho que foi 11 e 12 É, acho que foi 11 e 12 Estou com 24 agora Então faz uma caralhada De ano que eu joguei isso aqui Mas a sensação continua sendo maravilhosa Blam, blam, blam Blam, blam, blam Blam, blam Mateus, desiste, isso aí já era Tem que pegar uma máscara e botar aí Isso aí só faz sentido pra você Dante sempre será superior Todo mundo sabe disso Opsi Espiral Arma que eu não uso Podia pular ali pra pegar o item, mas Tudo bem, eu vou abrir a ponte Pior que existe, hein, mano Charly Thunder Heavens Charly Thunder Heavens é a Artemis Acho que é a Neva Só pode ser a Neva Só pode ser a Neva O bagulho é roxo O bagulho é roxo Tem alguma coisa ali E aí, rapaz Tudo bem Segura pra mim aí Segura pra mim aí Segura pra mim aí E aí E aí, meu Ah, eu fico subir Tá, 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 tá Estou com medo? Você está com medo? Eu sou Cícero Você pular não tem jeito de voltar depois Ah tá tranquilo Ah Lembrei que a missão é essa Lembrei Vou colocar uma coisa na mão da mulher E eu não tenho ensinado alguma coisa Então eu tenho que voltar E eu tenho que subir lá mesmo Lembrei que a missão é essa já Será Tem aqui não Ou será que não Ou será que eu voltei o caminho inteiro Parece que sim Parece que sim Mas então para que que tem aí? É isso aí era só um atalho Então é aqui para trás É mais o que eu preciso O negócio que eu preciso Estar naquela estátua lá Que eu preciso da máscara Para pegar a máscara Eu tenho aqui nessa porta que está aqui na frente Essa porta aqui Ah Eu fui punter Para imediatamente E aí T de aranha Negócio aqui Vai ser a máscara Não Ambrosia É outra coisa... Aranha... Opa! Vamos pegar aqui umas aranha ali... Vamos? Vamos pegar o casto... Vamos... Vamosfangilado! Vamos pegar tudo... Vemos... Vamos hosted... Vamosusal crazy, cara! Ah! Tô com aranha! Sai de mim! Aranha Matriz tá foda Valeu, falou! Morte é do Darksiders 2, Lucas É um outro hack and slash que é mais pra puzzle do que hack and slash Ops Na real pra definir Darksiders é tipo um hack and slash que tenta ser tudo o que ele não é Mais fácil definir assim Eu não sei se ele tem uma pressão Mas eu não sei se ele tem uma pressão Mas eu não sei se ele não tem uma pressão ... Apenas a chance da minha bateria acabar no meio do bobo do boss. Prevejo mortos. A rodinha do controle começou a rodar. Pô! Porra! 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 Pior que vamos! Porra! 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 Eu te trai tanto bem! Você nunca quer ir embora Agora isso é o que eu estou falando O que é isso? Que é isso? Que é isso? Agora você está cansado Tudo lindo Você não tem nada Eu tenhoamız Que é isso? Que é isso? Agora você vai ficar cansado. Dê-se em... Get ready. Como é isso? Como é isso? Agora você vai ficar cansado Delfenheim Como é isso? Eu não sei de apertar o celular Não sei de apertar o celular Prendido Você está pronto? Opa, 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 calma, 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 calma Calma ai filho Sim OK Eu cheguei Vai, hein? Maldita! Vou fudir! Não, tudo certo! Viu de tamanho ai meu! Eu vou fudir! Eu vou fudir! Eu vou fudir! Eu comiço! Sai, sai, sai! Eu vou fudir! Eu vou fudir! Eu vou fudir! A CIDADE NO BRASIL Toma, 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 toma Vai, desligou, tá mudando HM não, boa noite, tranquilo Opa Você pode me derrubar Você pode me derrubar Não! Sai minha filha! Não! Sai minha filha! Não! Sai minha filha! Maldita! Ai meu Deus! Não! Parou! 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 Como é isso? Você não pode ver! Não! Parou! Parou! Eu falei isso! Para! Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Você não pode ver! Você não pode ver! Você não pode ver! Você não pode ver! Eu pulei! Ai meu Deus! Eu morri não! Tô bem! Eu tinha pulado! Trolou muito! Eu não tenho item de furanho! Eu tenho um! Ah foda-se! Eu tinha pulado! E tugava-se! T真的是! Que bom! Eu tinha pulado! Eu tinha pulado! Eu deixava! Eu tinha pulado! Como é isso? O que é isso? É... Não tem medo É isso? Não pode ver Não pode ver Não pode ver Não pode ver Como é isso? Não pode ver Não pode ver Não pode ver Não pode ver Como é isso? O que é isso? Você pode ver Ai todo dia é isso bicho, ai eu pulei de novo, mano, nossa vai se foder, oh, oh, na moral mano, na moral mesmo Eu pulei pistola velho, eu pulei nessa merda velho Aaaaah, desgraça Homem, check me�, g natives EDS Segura US hj Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não tiver chofe de arma, não é Devil May Cry, mano. Faz parte da franquia. Eu vim daquela ali, né? Você tá aí ainda, meu filho? É, mais show off aí. Show off de arma normal, mano. Você tá indo ou eu já tô voltando, minha filha? Esse aqui foi... C. Ou foi B. Quase meia hora, meu amigo. Caralho, velho. Como assim?